Olá, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Feranda, vou falar um pouquinho sobre síndrome da boca ardente. Já ouviu falar dessa questão? É curioso para saber o que é ou para tratar alguém dessa situação? Esse vídeo é para você. Vem comigo! Muito bem, pessoal! Já ouviu falar de síndrome da boca ardente? Não? Então vamos lá! Síndrome da boca ardente é quando acontece de, por algum motivo, o seu sistema nervoso central mandar informações erradas para a sua boca e que vão gerar sensação de queimação na língua, no céu da boca, nas bochechas e em alguns casos mais severos, até mesmo nos lábios. E isso pode acontecer por conta de estresse emocional, alterações hormonais, que a gente tem que checar exames e hormônios de vez em quando. E em medicina chinesa, a gente relaciona a um desequilíbrio do estômago. Então existem várias coisas. Da estresse emocional, gente, é muito complicado a gente definir exatamente o que pode de estresse causar a síndrome da boca ardente em uma pessoa. Mas pode ser desde a irritabilidade, da raiva, da ansiedade, até traumas passados, que já aconteceu há muitos anos e a pessoa vem sofrendo com a boca ardente e não consegue achar uma cura para isso, porque a medicina ocidental, inclusive, ainda não encontrou uma maneira de tratar. E é por isso que eu estou aqui, para ensinar vocês algumas dicas da medicina chinesa que vão ajudar a tratar o paciente com síndrome da boca ardente ou se você é o paciente, para que você possa se cuidar em casa. Existem duas possibilidades relacionadas à origem dessa síndrome na medicina chinesa. A primeira delas, a gente fala de um calor de estômago. O calor de estômago, ele é papum, gente. Rapidinho. Se você já tem gastrite, por exemplo, você está mais suscetível a ter a síndrome da boca ardente. Porque aquece o estômago, automaticamente já aquece a língua junto. Então, são pacientes que têm a gastrite, têm refluxo, têm azia, que é a famosa queimação de estômago. Sente a queimação no esôfago e aí isso vem atingir a língua também, a boca também. Nesses casos, a língua do paciente vai se encontrar um vermelho mais escuro no centro da língua. Maia, coloca uma foto de língua para o pessoal ir mostrando o que é o centro da língua. No meio da língua, você tem uma fissura que é natural, ela é fisiológica. Todo mundo tem uma fissura no centro da língua. Pessoas que têm calor de estômago ou que tenham já a gastrite relacionada ao calor do estômago, elas vão ter a fissura da língua normalmente mais profunda e a região do centro da língua mais avermelhada. E não necessariamente afeta a saburra. A saburra é o branquinho que recobre a língua do teu paciente, a sua língua também. Se eu mostrar a língua agora no seu espelho, você vai ver que tem que ter uma camada bem fininha, quase transparente de saburra. E essa saburra, ela tem que ser igual, desde lá da raiz da sua língua até a ponta da sua língua. E aí, o que vai acontecer? Isso é o diagnóstico. Eu sei que o meu paciente tem um calor de estômago porque eu vi que a região do meio da língua está mais vermelha que o resto. E o vermelho da língua você vê por baixo da saburra. É o corpo da língua naquela região que está o vermelho mais escuro. Algumas pessoas, essa região da língua apresenta-se alaranjada. Algumas pessoas sentem que a queimação começou nessa região do centro da língua. Outras pessoas vão reparar que existem peteques, que são bolinhas vermelhas que vão estar no centro da língua. Calor de estômago. Como é que a gente vai tratar o calor de estômago na medicina chinesa? Na medicina chinesa, o calor do estômago pode ser tratado com alguns pontos que removem o calor do estômago. E você pode usar alimentos que vão ser frescos para o seu estômago. Então, vamos dar aqui algumas dicas. Maia, por favor, coloca para o pessoal os pontos que dá para colocar na mesma imagem. E44 e E45 são dois pontos que ficam nos pés, sempre dos dois lados, tá gente? E que você vai tratar com agulhas de acupuntura, com acupressão, ou seja, apertar o ponto de acupuntura. Ou você pode trabalhar com estíper e até com sangria local do ponto. A sangria desses pontos não precisa de ventosa. Você pode simplesmente usar a lanceta de sangria e furar e remover sangue desse ponto uma vez a cada 15 dias. Então, são pontos que removem o calor do estômago e vão fazer a sensação do teu paciente melhorar em relação à queimação na boca. E isso independe se é só na língua, no céu da boca, no lábio ou na boca toda, tá? Então, são pontos que vão remover a causa que é o calor do estômago. Dos alimentos, gente, eu gosto muito de indicar chá, porque o chá você pode consumir ele tanto quente quanto fresco. Porque essas pessoas que sofrem dessa síndrome não gostam muito de consumir coisas quentes, porque já está quente lá dentro. E a própria sensação de coisa quente na boca machuca. A pessoa chega a sentir dor, tá, gente? Então, a gente não precisa recomendar um alimento para consumir quente. Mesmo porque em alimentação terapêutica chinesa, a gente não fala da temperatura de consumo de um chá. Mas a gente fala da essência do alimento, que ele é capaz de fazer dentro de você. Então, o chá de hortelã ou o chá preto, que a gente vê tão comumente sendo vendido por aí, eles têm essência fresca para o seu estômago. Então, você pode consumi-los, inclusive, frios. Para casos mais severos, a gente não indica muito alimento gelado em medicina chinesa, mas para casos muito extremos, onde o paciente está sofrendo de dor na boca, por causa desse calor, você pode indicar até que ele tome os chás de forma gelada. Sem problema nenhum. Então, gente, são duas situações que você já ajuda o teu paciente, pedindo para ele consumir esses alimentos que são frios e frescos para o estômago, e também ajuda você a usar os pontos de acupuntura. E a gente entra numa segunda situação, onde não existe só o calor puro do estômago. Fiquei ansioso, o calor do estômago surgiu e ele não tem nada além disso. O seu paciente, ele pode ter uma deficiência de energia em do estômago, gerando calor. Nossa, Fernanda, mas isso são coisas diferentes? Sim, ser humano, isso são coisas diferentes. Quando você tem um calor puro, é como se eu pegasse o estômago dessa pessoa e colocasse ele num asfalto num dia de muito sol e muito calor. É puro. Eu não preciso de mais nada gerando calor ali. Por outro lado, quando o seu paciente tem uma deficiência de índio do estômago, isso significa que o estômago dele está falhando numa função muito específica do estômago, que é produzir fluidos corpóreos, que a gente chama em medicina chinesa de din-ye. Não é dinheiro, não. É din-ye. Quase isso, né? Então, o que que acontece? A língua desse paciente vai ter falha de saburra no centro da língua, que a gente chama de saburra descascada. Algumas pessoas chamam de careca na língua, né? Porque está faltando a saburra no meio da língua. Bem no centro da língua mesmo não tem saburra. Você olha lá na raiz, lá no fundo da língua tem a saburra, na lateral tem saburra, mas no centro não tem. Essa pessoa pode apresentar, por exemplo, língua geográfica, que é aquela língua cheia de veios, né? Maia, vamos colocar uma foto desagradável para as pessoas. Coloque, por favor, uma foto de uma língua geográfica, né? Para você ver o que a pessoa sofre. É sofrido porque o encostar, o fato de encostar a língua no céu da boca vai doer o paciente. Você imagina você ter uma língua dentro da sua boca que dói o tempo todo? É o que acontece na síndrome, então, da boca ardente, tá? Muito bom, então, assim, é diferente por isso. A saburra representa os fluidos do corpo. Então, sempre que houver uma falha de saburra, você que é acupunturista vai procurar qual é a região na língua que falta essa saburra e aí você vai ver onde está a deficiência de hino. Então, se essa falta de saburra fosse no fundo, ia ser uma deficiência do hino e do rim, mas não gera a boca ardente. Se fosse uma falta de saburra na ponta, você vai ter um problema no coração, mas não gera a boca ardente. Mas a falta de saburra no centro mostra uma deficiência de energia hino, portanto, você vai ter a boca ardente porque o estômago controla a boca. Ah, muito bom. Junto com o baço, que dividem o mesmo elemento em medicina chinesa. Então, a gente vai ter que usar pontos agora, não só para remover o calor, mas para resolver a causa, que é uma falta de fluido. Para isso, nós vamos usar os seguintes pontos de acupuntura. E36, BP6 são os principais nesse tratamento dos fluidos. Então, quando você lê a ação energética de BP6 e E36, vocês veem que são pontos que tonificam a energia hino. Vocês vão acrescentar ainda, para fazer um tratamento mais potente, os pontos CS6 e VC12. Maia, por favor, CS6 e VC12 para o pessoal. A combinação desses quatro pontos, BP6, E36, CS6 e VC12, eles são a ação utilizados para que você tonifique a energia hino do estômago. Outros pontos nas costas, conhecidos como pontos chudorsais, que trabalham diretamente sobre o órgão, também podem ajudar. Então, você pode acrescentar pontos BX20, B20 e B21. Lá nas costas. Associado a isso, nesse caso, não é só uma questão de aliviar o sintoma, mas o seu paciente necessita usar a alimentação terapêutica como recurso de tonificação de energia hino, de fluidos corpóreos. Maia, por favor, coloque para o pessoal o link da tabela de alimentação terapêutica chinesa no blog, para que as pessoas possam checar, na tabela do elemento terra, os alimentos que são frios e frescos para esse elemento, e o seu paciente vai ter que usar como forma de tratamento para ele consumir pelo menos dois alimentos dessa tabela, todos os dias, para que a gente vá recuperando aos poucos a energia hino. Doenças de excesso em medicina chinesa, a gente simplesmente remove o excesso. Dá um excesso de calor no estômago, a gente remove o excesso de calor. Doenças de deficiência, há necessidade de nutrição. Então, se você usa um ponto de acupuntura com a intenção de nutrir, mas o corpo do paciente não possui uma substância em que ele possa transformar no que precisa ser utilizado, como os fluidos, ele vai continuar sentindo os sintomas por mais tempo, porque só colocar a agulha de acupuntura no ponto não faz que magicamente a substância que precisa ser usada como matéria-prima para a produção de fluidos apareça ali. Então, esses alimentos frescos do elemento terra vão ajudar na produção dos fluidos corpóreos. Outra tabela que você pode usar são os alimentos frios e frescos da tabela do elemento água, que é o rim, porque o rim também ajuda na produção e na absorção de fluidos. Então, ali você vai ter o gergelim preto, por exemplo, que eu já falei várias vezes do chá de gergelim preto. Você vai ter o chá de folha de amora, você vai ter alguns frutos do mar que vão ajudar na produção de fluidos. Então, escolha na tabela um alimento que te agrada e comece a consumir esses alimentos, pelo menos dois, todos os dias, até que os sintomas comecem a aparecer. Fernando, você está querendo dizer para mim que se o diagnóstico é a língua, a língua vai melhorar conforme a síndrome for melhorando? Sim, inclusive a língua geográfica, que é causada por deficiência de energia em estômago, vai melhorar se você começar a consumir os alimentos que são frescos, que ajudam a nutrir, e usar os pontos que ajudam a melhorar os fluidos. No caso do calor, quando é calor puro, a língua também vai voltando no vermelho mais normal, em relação ao todo. Você vai ver que tem uma cor predominante, desde a raiz até a ponta da língua, ela não se diferencia muito como no início do tratamento. E na auriculoterapia? Na auriculoterapia é de obrigação do terapeuta utilizar o ponto de estômago na orelha. Então, o ponto de estômago, ele vai acalmar o calor do estômago, vai ajudar a equilibrar os fluidos indo do estômago e, portanto, vão melhorar os sintomas. Se houver dor, use o ponto de analgesia. O ponto de analgesia na auriculoterapia, gente, ele é um coringa para várias dores, então eu vou pedir, por gentileza, mãe, coloque para o pessoal onde fica o ponto de analgesia na orelha, para que as pessoas possam usar sempre que o paciente referir dor. E outros pontos que podem ser utilizados na auriculoterapia, são os pontos de ping-xuan, porque são pontos que ajudam em situações onde há inflamação. Então, vai melhorar a inflamação do seu paciente. Síndrome da boca ardente, então, tem controle e cura através da medicina chinesa? Sim! Também existem fitoterápicos quando o paciente não reage aos sintomas. Mas o fitoterápico, pessoal, ele é muito específico. Eu tenho batido nessa tecla para os meus alunos sempre que eu posso. Fitoterapia é uma questão de chave e fechadura. Tem que ser especificamente indicado para cada um dos seus pacientes, para que você não erre o tratamento, para que ele não tenha efeitos colaterais ou sintomas piorados por uma indicação errada de fito. Então, para quem sofre desse sintoma, sugiro que procure um bom acupunturista, um bom profissional da medicina chinesa, pois ele vai saber indicar um fitoterápico que vai resolver o seu problema. Então, gente, essa era a dica de hoje, esse era o vídeo de hoje. Inscrevam-se aqui no canal, dê o seu like, ajude a gente a levar a medicina chinesa para o mais longe possível, porque muitas pessoas possam ser ajudadas por essas dicas. Eu espero ter ajudado você que sofre da síndrome da boca ardente e espero que você que é terapeuta consiga ajudar o seu paciente que sofre. Um beijo para vocês e a gente se vê em um posto. Tchau, tchau, pessoal!